Está claro que o mundo não sobrevive se for cada um por si. Então nós temos que fortalecer esse sentido ético da coisa coletiva. Esse sentido de que, por exemplo, as crianças devemos começar ensinando a cooperarem mais do que competirem. Eu penso que se a gente fortalecer esse sentido da cooperação, esse sentido de cada um segundo suas possibilidades, a cada um segundo suas necessidades, a gente dá um avanço grande para o mundo, que está ameaçado não só por esses conflitos entre as pessoas, mas também pelo desgaste da natureza. Então, se tivermos uma sociedade mais justa entre os seres humanos, teremos também uma sociedade mais justa com a natureza e poderemos continuar a nossa espécie. Senão, a espécie humana pode desaparecer. Se nós quisermos garantir um equilíbrio, se quisermos garantir um sistema democrático, que é um sistema que não se auto-sacrifica, digamos assim, por cegueira, então nós temos de começar a pensar como regular os processos que, por si sós, seja a economia, sejam outros processos, não geram equilíbrio. E, portanto, o equilíbrio, quando nós falamos da proteção da defesa da democracia, temos de estar atentos, temos de a defender, mas temos também de a materializar de algum modo, dando às pessoas oportunidades de viverem uma vida digna, decente, respeitando as suas opções, mas também fazendo com que elas sintam que há futuro para elas e há futuro para os seus filhos e para os seus netos. Eu acho que as melhores políticas públicas para o futuro são aquelas que olham para o conhecimento, contribuem para aumentar a disseminação do conhecimento, ou seja, a democratização do conhecimento, e, aliás, a parte da discussão que nós hoje tivemos mostra que a parte fundamental para nós enfrentarmos os desafios é a nossa capacidade para que o conhecimento seja um bem público partilhado por todos. E, por isso, isso eu acho que é um aspecto fundamental em muitas dimensões, do ponto de vista da mudança das organizações, do ponto de vista dos comportamentos individuais, do ponto de vista da qualificação das pessoas, porque se há algo que a educação faz é dar opções às pessoas, é nós termos escolhas e, por isso, essa eu acho que é a melhor forma de nós contribuirmos para melhores políticas públicas, porque ao qualificarmos as pessoas também estamos a aumentar a sua capacidade para interpelar criticamente os decisões políticos e esse também é um contributo muito importante para termos melhores políticas públicas. O balanço não pode ser, se não, extremamente positivo. Tivemos a casa cheia, tivemos uma sala a explodir de ideias e aquilo que tivemos foi um verdadeiro fórum participado, onde falamos de utopias, que são ideias emancipatórias com as quais nós podemos construir o futuro. A utopia inquieta-nos, faz-nos pensar no nosso futuro e hoje o que tivemos foi uma sala verdadeiramente inquieta.